Quantos vêm louvar a Ele aqui? A promessa é a vida. Vamos ficar de pé junto comigo, por gentileza, Senhor Jesus? Vamos adorar a Ele em pé. Vamos adorar com toda a reverência. Pedro sabia onde o peixe estava. Pedro sabia, conhecia o mar, mas Jesus conhecia muito mais que Pedro. E se dá errado algo, você vai ter que voltar lá onde deu. Quem? Quem veio adorar o Senhor Jesus? Quem falou foi Ele. A promessa é dEle. Eu estou aqui por causa dEle, galera. Não vai ter nada. Caminhada, mas Jesus sempre vai voltar lá atrás. Sempre vai me voltar lá. Da onde que eu sou eu? Lembra de onde que você era? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Toda não Teve sucesso E agora seu Amanhã parece Incerto O que tem é fazer Ela varada É assim que está na escola Deu errado Pois você sabia Aonde o peixe estava Era ali que você sempre Escavou Mas tentou a noite inteira E nada conseguiu pegar Mas está acontecendo tudo Na beira do mar É Jesus quem vai te usar E quer provar É investido E depois Quando ele chama pra voltar Exatamente no mesmo lugar Onde tudo É só depois que você adorar É só depois que você Vem aqui na madura Eu me vou adorar Aleluia Quando você ia adorar Quando você ia adorar Eu não vou adorar Eu não vou adorar Eu não vou adorar Porque Jesus está na casa Eu não vou adorar Porque Jesus está na casa Porque Jesus está na casa Porque Jesus está na casa Eu não vou adorar Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo país, pra mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que eu quero agora no meu centro se prepara Se prepara, se prepara, se prepara, vem do lado E vai ouvindo aí, Jesus pegando, vem do lado e está esperando Quando o culto derrubar Depois do culto, quem vai com você, meu pecador, é Jesus, não vai Não é o cantor que vai com você, é Jesus que vai Ele já acabou de entrar nos vasos, Senhor E depois desse culto, Jesus vai suprir, é diferente, é a igreja Aleluia, o irmão vai precisar mudar de casa, nem de igreja, nem de cidade, nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo parco, a mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que eu quero agora no meu centro se prepara Foi o meu brasileiro, acabou de começar Pai, eu grindo aí, Jesus pegando, vem do lado e quem quer Ele vai receber milagre essa noite Depois do tudo ele vai com você Depois do tudo tem milagre, providência, tem resposta Você quer ser perdido E depois do tudo você vai voltar Exatamente no mesmo lugar Depois do segundo Esse é o teu livro que mais vai cantar Eu vi inimigo falando, falando Mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo E quanto mais que te cavam, compreendiam e lutavam Olha que Jesus faz, eu já vou crescendo, só crescendo Só vai crescer aqui agora, só vai crescer aqui agora Depois do tudo Depois do tudo ele vai com você Depois do tudo tem milagre, providência, exaltação Exatamente no mesmo lugar Depois desse mundo, Jesus vai surpreendendo Interpreendente nesta terra Depois desse mundo E Jesus está surpreendendo Jesus está surpreendendo A cada dia que passa Jesus está surpreendendo Eu teve um dia aqui, só Deus sabia como eu ia pregar Num conversa Num conversa que esse homem fez aqui em Paraná E ele deu a honra através de Jesus Cristo Para que eu pudesse estar ministrando A santa palavra do Senhor E daquele dia muitas coisas mudou Porque quando a irmã colocou a mão na minha cabeça Que eu pude sentir o fogo do Espírito Santo Quantos vêm adorar a Jesus nesta noite? Pode adorar Eu tenho um gatinho para você Adora na luta Adora na boca Adora na fofoca Adora as contendas que estão querendo fazer Pode ser Porque se eu estou aqui vivo Se você está aqui vivo ainda É para corta a pedida A miséria e a corda de Jesus de Nazaré Porque se não fosse Ele não estaria aqui hoje Então aplauda o Senhor Jesus